Olá, my beauty friends! Bem-vindas a Love It by Andrea, em português. Hoje eu vou mostrar pra vocês minhas primeiras impressões, tá? E os produtos que eu recebi nas minhas caixinhas da Allure Beauty Box e da Sephora Play, ok? Vamos lá começar? Vamos lá para o primeiro produto da Allure Beauty Box. É, foi um óleo restaurador, tá? Para o corpo da Kinep, eu não sei como é que pronuncia esse aqui. Eu ainda não usei esse aqui, tá? Porque se eu passar óleo no meu corpo direto, eu tenho reação alérgica, eu fico toda empolotada. Então, eu tenho que misturar com algum hidratante, mas eu ainda não comprei um potezinho para fazer a mistura, tá? Depois eu digo a vocês se realmente presta ou não. O próximo produto é um Foaming Clay Cleanser, tá? O Clay é como se fosse um barro? Esqueci como é. Mas ele é mais durinho. Esse daqui é um cleanser, tá? Ele é... que é aquele sabonete que você lava o rosto. Dizem aqui que ele é 99% natural, tá? É... e que absorve maquiagem, impurezas e sujeiras do... do rosto. Eu aplico uma máscara da Lancome de Clay, tá? Que é o White Clay e eu amo, assim. Então, eu tô suspeitando que eu vou realmente gostar desse aqui. E esse próximo produto, tá? É de uma marca chamada Drunk Elephant, ou elefante bêbado. É... é o Umbra Sheer Physical Daily Defense, com fator proteção 30. Esse aqui é um protetor solar que a gente chama Physical. Physical é aquele que é mais grosso, tá? Que ele não deixa passar nada. Protege realmente a sua pele. Esse daqui eu testei, tá? E eu não gostei quando... apesar que ele diz aqui que ele é mais fino. É... eu não gostei quando eu botei ele e usei nem com a minha base, nem com o meu Tinted Moisturizer, nem com o meu BB Cream, ok? Então, assim... é... ele meio que interferiu na cor, tá? Da minha... dos meus produtos. E... mas eu usei ele, assim, normal, sem maquiagem e gostei realmente. A... outra coisa também, ele não tem cheiro, tá? Ele tem um cheirinho ainda, mas não tem fragrância. O próximo produto é da minha marca favorita de pincéis, que é a Luxie. É... eu recebi a Tapered Blending, que é uma blending brush, tá? O número dela é 205. Eu gostei dessa daqui. Amei. Eu gosto dos meus pincéis, contanto que eles sejam, assim, fofinhos, mas que ao mesmo tempo tenham uma... Tenham uma firmeza, tá? Que eles sejam... que sejam firmes, que aguente você a passar e que eles não se abra todo quando a gente vai passar, porque é muito mole. Eu gosto que eles sejam fofinhos e que tenham certa firmeza, porque aí dá pra você controlar e fazer tudo direitinho, tá? Bom, agora vamos lá para os dois últimos produtos da Allure Beauty Box. Então, eu recebi uma sombra da Deuce. Eu já recebi vários produtos na minha Allure Beauty Box da Deuce. Esse aqui é o número 22. O nome da cor é Jody. Ela é shimmer, então ela tem brilho, tá? Mas eu testei, assim, no swatch que eu fiz. Eu não gostei ela como sombra. Ela pode ser um highlight, tá? Aqui para os corners, para aqui. Mas eu não gostei ela como sombra, tá? Eu vou fazer o swatch aqui. Eu achei que a pigmentação dela é muito clarinha. Eu não gostei. E esse último produto que veio na Allure Beauty Box, eu recebi um outro da mesma marca no mês passado na caixinha da Birch Box. E esse aqui é um spray que você... O que eu recebi na caixinha da Birch Box, tá? É um spray que você faz o spray do seu travesseiro e você dorme sentindo aquele perfume. E você dorme profundamente, tá? Ele realmente cheira muito bom. Então, eu estava super animada por esse daqui, tá? Que é um Stress Check Breathe In. O nome da marca é This Works. Então, esse aqui você pega... Aqui... E... Hum... Respira umas três vezes. Ontem eu estava muito estressada, eu fiz isso. E realmente eu me acalmei. Eu não sei se eu me acalmei por causa do cheiro ou porque eu estava respirando profundamente. Mas... Eu gostei. Eu já estou pensando em comprar esse daqui do spray do travesseiro, tá? Vou comprar o full size. Gente, esse barulho ali é a minha garagem fechando, tá? E esse daqui eu vou testar mais e depois eu digo a vocês se eu vou comprar ou não. E é isso pela Alho Beauty Box. Agora vamos para a Sephora Play. A Sephora Play eu recebi da marca Christophe Robin. É um shampoo que para purificar, para fazer o detox, né? Se você quer fazer o detox do seu cabelo e para você... Depois que você faz pintura, tá? No cabelo. Eu não sei como é, mas eu nunca pintei meu cabelo, então me diz aqui. Ele tem sal e ele tem a textura bem grossinha. Não vai dar para... Você chega e sente os grãozinhos do sal. Então você... É bom para você ter todas as impurezas do couro cabeludo. Ainda não testei, depois eu digo para vocês. Agora vamos para a Milk Makeup. Eu recebi esse aqui também da Milk. É um Blur Stick. Então eu não sei como é que esse Blur Stick funciona. Mas ele é assim. O próximo produto é da Thrusteek. É um highlight, tá? Eu gostei da embalagem que parece um... Um lápis. Tá? E esse aqui, aqui. Deixa eu fazer aqui. E esse aqui, ó. Faz o blend direitinho, tá vendo? Gostei. Recebi também um perfume, tá? Da Nest. É o Black Tulip. Ele tem um cheirinho daquele perfume... Me lembra, tá? Daquele perfume da Lancome La Vida Belle. E esses dois últimos produtos eu já recebi em outras caixas. Esse daqui eu recebi na Birchbox. Não me lembro qual foi o mês, mas foi o ano passado. É da Tata Harper. É uma... Breast Facing Mask. Desculpa aí, pessoal. Vocês estão escutando os meus filhotes e meu marido falando aqui no background, tá? Eu gostei muito dessa máscara. Ele tem um cheirinho muito bom. Ela, você tá vendo aqui, ela é meio transparente. Quando você aplica... Você não consegue mais falar. Você vai lá assim. Porque ela... Gruda tudo. E ela... Depois de um tempo que você começar a usar, você usa, deixa 20 minutos. Depois você remove. Ela deixa a pele iluminada. Sabe assim, cara? Já vi. Gostei dela. Tá? Então é essa daqui. E este último produto, eu já falei dele há... Eu acho que tem mais ou menos uns dois meses. Eu recebi na caixa. Eu acho que foi da Allure Beauty Box. E esse daqui, eu disse... Eu tô com medo de usar. Deixa eu ficar com um litro. De usar assim. Não. Esse aqui é um plumper, tá? Ele... Mas ele também é hidratante. Então... É da... É da Grande. Isso é Lips Hydrating Lip Plumper. Então, eu notei... Eu comecei a usar, tá? Toda noite. E notei que os meus lábios, eles ficavam muito... Hidratados. Então, hidratação é joia. E outra coisa. Ele meio que deixou meus lábios diferentes, tá? Não aumentou. Eu não fiquei... Mas eu notei que ele ficou cheinho. Porém... É... Não assim, sabe? Assim, você não consegue notar. Mas quando eu vou passar batom... Eu noto que tem alguma coisa diferente. Entendeu? Assim, meio confuso. Mas... Acho que dá pra passar. Dá? Pois é. Então, é meio assim. Então, assim... Eu notei que meus lábios, eles ficaram... Chinhos. Mas você não fica assim. Entendeu? Queria eu ter ficado assim. Queria ter lábios maiores, carnudos. Mas a gente tem o que tem, né? Então, vamos lá. Fica felizes com o que a gente tem. Se aceita que é melhor. Né, bebê? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se gostou, por favor, não esquece de dar um joinha. E também não esquece de se inscrever no meu canal, tá? Fique com Deus no coração. Até semana que vem. Tchau.